Olá, a TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Cooperativismo o colegiado é presidido pelo deputado Alain Ferreira. Confira os trabalhos. Bom dia, bom dia a todos e a todas presentes e o público que nos assiste aí para a TV Alice. Declaro aberto os trabalhos da Comissão de Cooperativismo e dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior, pois foi encaminhada a cópia aos deputados-membros e a considero aprovada. Caso queiram, vossas excelências poderão retificá-la nas próximas reuniões. Solicito a secretária que proceda a leitura do expediente. Bom dia a todos os presentes. Leitura do expediente da Comissão de Cooperativismo. Correspondências recebidas. Ofício número 169 de 2023 do excelentíssimo senhor deputado Adilson Espíndola, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão, realizada no dia 21 de novembro de 2023. Ofício número 105 de 2023 do excelentíssimo senhor deputado doutor Bruno Rezende, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão, realizada no dia 21 de novembro de 2023. Ofício número 083-2023 do excelentíssimo senhor deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na reunião ordinária desta comissão, realizada no dia 21 de novembro de 2023. Proposições recebidas, proposições distribuídas aos senhores deputados, proposições sobrestadas e proposições baixadas de pauta não houveram no período. Antes de começarmos, eu quero registrar a presença especial do meu amigo vereador, professor Diogo Lube, de Cachoeira de Itapemirim. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. registrar a presença também da nossa querida gestora da escola Ávila Júnior, Fernanda, Micael, que é o nosso vice-presidente da cooperativa Mirim. Ah, ele ali, ó. Tudo bem, Micael? Lara, secretária Mirim. Vereador, já falei, meu amigo. Bianca Rocha, analista de desenvolvimento urbano da OCB. Peço que compõe a mesa com a gente aqui, pode, por favor. Elizabeth, 15 anos, 15 aninhos, Conselho Fiscal Mirim. Eduardo Campana. Cadê o Eduardo? Ah, está lá. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Amanda, de apoio estratégico de Cicobi Sul. Faz favor, Amanda. Acompanhe a mesa com a gente aqui. Hoje a mesa está bem dividida. Renan Reis, sempre conosco aqui. Seja bem-vindo. Davi, nosso Rio Man. Gente boa. Sandra Martins, Supervisora de Responsabilidade Social de Cicobi. Fernanda Bonato, nossa professora, está ali. Daniel Garcia, que é o nosso presidente da nossa cooperativa Mirim. A maior e a melhor do Estado do Espírito Santo, que é de Cachoeiro. Quero agradecer a presença de vocês. E com muita satisfação para nós, da Comissão de Cooperativismo, e principalmente para mim, enquanto presidente e deputado atuante nesse segmento, receber o Cicobi novamente, em sinal de importância da cooperativa no Estado. Se destacando em várias vertentes, algumas reuniões recebemos a Cicobi, servidores que trouxeram de forma brilhante a sua trajetória, o impacto social para o Espírito Santo. Neste fim de semana, tive a estreia do sistema de bikes em Vila Velha, com o convênio da Prefeitura, que vai garantir melhor qualidade de vida para os cidadãos. E agora, temos o privilégio de recebê-los novamente para ouvir sobre o projeto Cooperativa Mirim, sendo a pioneira no ramo no sul do Estado. A pioneira, e repito, a melhor, a maior, a mais atuante. Com essa iniciativa, o Cicobi, por meio de práticas pedagógicas, que disseminam os princípios do cooperativismo. Vai incentivar o senso de responsabilidade social, e o trabalho em equipe, além de ajudar a construir um futuro promissor para os jovens e familiares. O programa Cooperativa Mirim incentiva e apoia, sob orientação de um professor orientador, a formação de cooperativas em escolas públicas, privadas, cooperativas educacionais e demais instituições de atendimento a crianças e jovens entre a faixa etária de 8 a 17 anos. Tenho certeza que o projeto vai potencializar o crescimento regional do sul do Estado, proporcionando crescimento profissional e pessoal a todos, confiando nos jovens que são o futuro do movimento cooperativista que tanto cresce no Estado, no mundo, e é tão bom, é tão bom que... que meu celular está sem o silenciador aqui, só um minutinho. Que o Espírito Santo, principalmente, nós temos aí quase 120 cooperativas, não é isso, Davi? Quase 120 cooperativas, potencializando o crescimento, e eu sempre digo que a cooperativa, as cooperativas é uma forma de inclusão, onde se tornam, os pequenos se tornam grandes, se tornam em várias vertentes do mercado, em vários nichos do mercado, saúde, educação, transporte, crédito, enfim, tantos segmentos que a cooperativa, se não fosse as cooperativas, muitos não teriam oportunidade de participar do mercado. E esse mercado cresce muito. Temos aí esse... Vindo Deus da... da... da Europa, na Europa, grande parte da... grande parte dos grandes lá são cooperativas, cooperativas, e a gente espera que o Brasil também continue nesse crescimento de cooperativas espalhadas por todo o país. E... hoje o nosso tema é metodologia do projeto da cooperativa Mirim, mas antes, eu queria, gostaria de passar a palavra ao meu amigo professor Diogo, para que ele possa dar suas saudações aí aos nossos cooperativistas mirins, da nossa cooperativa Mirim. Bom dia, bom dia. Não sei se o senhor pode falar, não. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui do deputado e amigo Alain Ferreira. Estivemos juntos e trabalhamos juntos em Cachoeira de Itapemirim, quando ele ainda era vereador, um mandato e um pouquinho, foi um mandato inteiro e esse pouquinho, com todo o sucesso, desejo todo o sucesso. E cooperativismo é muito importante, na verdade, é um futuro bem próximo que a gente tem para organizar não só pequenos projetos, mas grandes países. Então, a gente de fato tem na Europa um movimento cooperativista muito grande e é muito importante, quero saudar aqui a Fernanda, que é uma grande gestora, também professora, professora que está ali com todos esses alunos e a parceria também, é importante a parceria como o Cicobi e como outras cooperativas, de estarem junto com alunos para desde cedo começarem a fazer propostas, seja com treinamentos em escolas e dali vão ter grandes projetos, grandes ideias, grandes empreendimentos, empreendedorismo com cooperativismo é muito importante. Então, vereador Alantar, de parabéns, Fernanda, diretora Fernanda, professora, alunos, são de parabéns, Cicobi também, e todos que estão envolvidos nesse projeto. O cooperativismo é o futuro, de fato, do nosso país, porque são feitos de mãos juntas. Então, tudo que é feito de mãos juntas, quando se faz pontes, as pontes, elas são muito maiores que os muros, principalmente no que se refere ao desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social de qualquer nação. Então, muito obrigado. E Cachoeiro de Itapemirim também está à disposição, a Câmara está à disposição. Eu sou presidente da Comissão de Educação lá em Cachoeiro. Eu acho que a educação é o elo que vai ligar todos os desenvolvimentos. Se nós não fizermos uma boa educação com projetos, com planejamento, de fato, o futuro não consegue ter resultados. Também estou à disposição, me coloco à disposição aqui nessa casa e também na Casa de Leis de Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo eminente, professor e vereador Diogo Lube. Meninas, a palavra... Não? Bom dia a todos. Estou aqui representando hoje o Sistema OCB Espírito Santo, que é um grande parceiro do Cicobi Espírito Santo, que é quem detém a metodologia do Instituto Cicobi e promove o programa aqui no Estado do Espírito Santo. Para nós, deputada, é uma grande honra participar desse projeto, que tem aí o protagonismo do Cicobi com as suas singulares em todo o Estado do Espírito Santo. E para apresentar o programa e a metodologia, eu acho que vale muito convidar uma representante do Cicobi Central, que é a Sandra Martins, para fazer a apresentação para a gente, por favor. Com certeza. Eu antes gostaria de convidar o nosso presidente da cooperativa para sentar à mesa com a gente aqui, Daniel Garcia. Vem cá, nosso presidente, querido. Gostaria também de registrar aqui a presença da Lugiene Pereira de Brejetuba. Obrigado pela sua presença. Abner Souza de Soretama. Cadê o nosso futuro prefeito de Soretama, William? Está ali. Nosso futuro prefeito de Soretama. A Ângela Maria e Breno. São jovens atuantes na causa Té, causa do transtorno de espéculo de autista lá de Brejetuba. Sejam bem-vindos. e uma mãe atípica também. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos agora ouvir, então, a nossa palestrante Sandra Martins. Por favor, Sandra, o microfone, por favor. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Nessa manhã, deputado Alan Ferreira, eu quero agradecer o convite em nome do SICOB Espírito Santo, em nome do nosso presidente, Bento Venturim, da Central Espírito Santo, e do seu Rubens, presidente do SICOB Sul. Também, toda a equipe da OCB que está aqui presente. Vou agradecer a Bianca, o Carlão, Davi, a equipe da OCB que está aqui presente, que é parceira. Esse é um projeto que vocês vão ver que não acontece sozinho. Por isso que nós estamos aqui com uma diretora, com os professores, com os alunos, com a OCB, com o SICOB. Ele realmente movimenta. E, rapidamente, eu vou explicar um pouquinho da metodologia. Primeiro, rapidamente, falando do SICOB, nós estamos completando 35 anos esse ano. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho de que nós estamos vivendo um ano muito bacana, principalmente na educação, vereador. É um ano que a gente completa... Nós estamos com um excelente exemplo, é a primeira cooperativa Mirim do Sul do Espírito Santo, mas, no total, esse ano, se cobre e fecha com 10 cooperativas mirins. Isso, para a gente, é muito orgulho, é sinal de um empenho, trabalho, que as nossas cooperativas singulares têm feito lá na ponta. Pode passar, por favor? Então, o nosso propósito é conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade. E, quando a gente leva uma cooperativa Mirim para a comunidade, quando a gente leva uma proposta de palestras de educação financeira, a gente está tentando construir uma sociedade mais justa lá na base da educação, que é onde a gente acredita que vai fazer diferença lá na frente. Então, por isso que nós temos uma carteira de programas e projetos sociais que promovem essa justiça financeira e também no dia a dia das nossas operações. Pode passar. a nossa visão que é proporcionar a melhor experiência financeira aos nossos cooperados e associados. Enfim, quem conhece o Cicobi tem se aproximado. Hoje, nós estamos, só para um tamanho do sistema, a Cicobi, são 14 centrais, a Central Espírito Santo é uma central, mas, no total, o Brasil, são 14 centrais, mais de 339 cooperativas e mais de 7,3 milhões de associados cooperados hoje em todo o Brasil. Nossos produtos e serviços tendem realmente a atender a todos os públicos. Pode passar. E aí tem a gama, porque, às vezes, o pessoal fala cooperativo de crédito, não tem todos os produtos. Sim, o Cicobi tem todos os produtos e serviços, como qualquer outra instituição financeira. Pode passar. Hoje, o Cicobi Espírito Santo, ele é constituído por seis cooperativas singulares em todo o estado do Espírito Santo e também temos cooperativas como o Cicobi Sul, que já tem abrangência no Rio de Janeiro e outras que têm abrangência em Salvador, Bahia e também São Paulo. Então, nós estamos passando um pouquinho para outros estados. Pode passar. O Cicobi Espírito Santo, hoje, tem 189 pontos de atendimento, como eu falei, 136 no Espírito Santo, 46 no Rio, 6 na Bahia e 1 em São Paulo. E aí, com muito orgulho, nós temos vários projetos e a gente já vai falar na sequência do projeto Cooperativa Mirim, mas nós somos uma instituição que abre um edital público para receber projetos da comunidade. E, esse ano, nós apoiamos 53 projetos em diversas áreas de atuação, educação, geração de renda, saúde, estou vendo as representantes aqui também de um tema importante. Então, todo início do ano, ali, por fevereiro, março, nós abrimos um edital para coletar essas propostas da comunidade e de todos os segmentos. Claro, instituições sem fins lucrativos, que têm a atender o público específico, mas a gente apoia investindo com recurso financeiro para melhorar essas instituições. Só esse ano foi 3.1 milhões investidos em 153 projetos em 68 municípios. Espírito Santo, na sua grande maioria, e temos Rio de Janeiro ali também. Só nesse edital 94 mil pessoas atendidas diretamente. Estou falando de APAES, de asilos, de creches, de hospitais, que é uma vertente da gente trabalhar olhando o que tem na comunidade, sim, o que tem lá que pode ser potencializado e também levar iniciativas como a que a gente vai falar agora, que é o Programa Cooperativa Mirim. Então, o Programa Cooperativa Mirim, ele já existe no Ciclobe Espírito Santo há cinco anos. A OCB foi pioneira com a gente, trazendo essa metodologia já lá em 2018, onde a gente conseguiu constituir três cooperativas mirins e, recentemente, agora, com a metodologia do Instituto Ciclobe, a gente implantou mais sete. Pode passar. Então, esse programa, ele é todo desenvolvido, ele tem a metodologia do Instituto Ciclobe, que é uma instituição Ciclobe que desenha a metodologia, mas quem executa na ponta somos nós, Cooperativa Ciclobe, OCB, Ciclobe Central. E essa metodologia tem como objetivo promover a cidadania por meio do desenvolvimento de valores, práticas, participativas e cooperativas no espaço da escola. Então, a ideia é que o programa aconteça em parceria com uma instituição de ensino, que, normalmente, é o que a gente procura por ali poder se desenvolver, e onde a gente desenvolve professores, coordena e forma professores para que eles possam desenvolver essa metodologia com os alunos. Então, muito antes de chegar nos alunos, nós já estamos trabalhando com esses professores aqui há pelo menos uns dois anos, um ano e meio, formando para que eles tenham conhecimento para, de fato, chegar lá na ponta. Pode passar. E aí, a quem se destina o programa? São crianças e adolescentes de oito a dezessete anos. E aí, focamos ali no professor, educadores sociais e nas crianças. Porque, quando o professor também é orientado, capacitado, ele que, ele é o motor para que esse projeto continue. Porque, para levar os princípios do cooperativismo para uma escola pública que não vive esse dia a dia, a gente precisa dar condição e formação para esse professor. E aí, a gente conta muito com vários parceiros, Instituto Sicobi, OCB, entre outros. Pode passar. E aí, a gente pode atuar, a gente está falando de escola pública e particular, que hoje a gente tem. Mas é um projeto que entra nas cooperativas educacionais, pode entrar em organizações da sociedade civil, exemplo, as OSCs. Eu posso, por exemplo, se eu tiver um projeto que atua com jovens, vamos pensar num escoteiro, Mirim. A gente, por exemplo, é um tipo de instituição onde a cooperativa Mirim pode atuar. Podemos seguir. E aí, a metodologia, ela é focada, nos educadores, nos professores, e tendo aí a instituição de ensino regular. Ela ocorre de forma transversal com o objetivo de desenvolver competências. Então, no dia a dia, tudo é feito para que a gente forme líderes, líderes Mirim. que eles consigam, através das práticas que são desenvolvidas, aprender que existem caminhos. Por isso que a gente tem a comissão, a comitiva. É eleito presidente Mirim, é eleito vice-presidente, é secretário, diretor, diretor financeiro. E eles têm que conduzir isso lá no dia a dia com os seus cooperados. Essa cooperativa Mirim, ela tem agenda própria. Mensalmente, eles têm que se reunir, o presidente tem que fazer uma reunião com os seus associados, tem que passar o que está acontecendo, eles têm que produzir um objeto de aprendizagem que eu vou mostrar aqui. Isso está dando lucro, isso não está. Então, isso gera um aprendizado imenso, muito grande, fora tudo isso que está acontecendo aqui. Esse convite hoje aqui é um excelente aprendizado para esses meninos. É um diferencial na vida deles, que já vai mostrando para eles oportunidades. E vai formando esses princípios que dão o protagonismo para eles. Pode passar. Então, ele visa ser permanente e sistemática. Não é uma ação pontual. Não é uma ação que começa e termina. Não. Uma cooperativa Mirim é um projeto contínuo. Nós vamos encerrar o ano letivo agora, só dá paradinha. Quando for fevereiro, eles retomam tudo de novo. E tem a missão de trazer novos cooperados Mirim, porque tem criança que sai da escola devido à idade, sai da escola devido a estar já em uma série que tem que trocar. Então, o desafio desses alunos é realmente manter essa cooperativa Mirim viva. Por isso que eu disse que tem cooperativas Mirim nossas que já estão há cinco anos constituídas. Pode passar. Pode passar. E aí dizer que a gente conta é tudo muito bem feito, é tudo muito bem elaborado. Nós nos baseamos numa metodologia testada, alinhada. Então, o professor tem todo o apoio com o material pedagógico, que ele foi treinado, ele foi capacitado. Tem o guia do orientador também, do professor, como eu falei ali, o guia metodológico, traz todo o conceito, as informações do programa. Pode passar. E também tem o material focado no associado Mirim. Então, os meninos, quando vão para o projeto, ganham todo o suporte para que consigam desenvolver o projeto. Camisa, material, isso aí é a nossa cooperativa Cicobi Local, que faz todo esse suporte para que isso seja possível. Pode passar. E tem outros guias também que estão sendo desenvolvidos. Guias, eu constituí a cooperativa e agora, tem várias atividades ali, como é que eles vão conduzir. E após, as cooperativas de mais tempo também tem um guia de execução. Pode passar. dizer que os professores contam com uma plataforma focada em desenvolvimento, em formação, para que eles tenham acesso a conteúdos e atividades para desenvolver com os alunos. Então, eles entram aí, se cadastram, têm acesso a conteúdo, metodologia. A gente, através do Instituto Cicobi da ACB, levamos cursos, formações, sempre para que ele continue aperfeiçoando esse aprendizado. Pode passar. E aí, dizer para nós que é um orgulho danado. A COPSU está ali. a nossa primeira cooperativa Mirim em escola pública do Estado do Espírito Santo. E já temos outras também em escolas públicas, como Fundão, como lá em Ecoporanga, como em Cariacica, Vila Velha. E temos também cooperativas em escolas, cooperativas educacionais, escolas particulares. Santa Maria de Getibá, Linhares, São Gabriel da Palha, São Mateus. Pode passar. E aí, temos esse orgulho danado em dizer que a gente, até o início desse ano, nós tínhamos constituído três cooperativas mirins e, a partir desse ano, com a primeira cooperativa do Sul do Espírito Santo, COPSU, nós inauguramos mais sete. Então, a gente vai encerrar o ano com dez. Está faltando duas ali, que foram recentemente constituídas, que foram em Cariacica e Venda Nova. Mas já vamos fechar o ano com dez cooperativas mirins constituídas. Pode passar. E, assim, são números que nos alegram demais. Já passamos de 450 associados mirins, dez municípios de atuação, cinco cooperativas educacionais e cinco escolas estaduais. Pode passar. E aí, como eu falei, ali já está 350, 400 e poucos alunos que a gente já vem aumentando. Cinco escolas públicas, cinco escolas particulares. Então, a gente já está tentando abranger o Estado, porque realmente é um projeto que a gente vê um diferencial danado. Nesse final de semana, a gente realizou, lá em Aracruz, um encontro de lideranças mirins. Nós levamos esses meninos às lideranças mirins. são 14 em média de cada cooperativa mirim. Nós estivemos com 140 jovens, aproximadamente, levando para eles formação, desenvolvimento, oportunidade de integração. OCEB é extremamente parceira e apoiou a execução dessa ação. E aí, a gente tem esse desafio, porque ela constitui... A gente fala, diretora, a gente constitui... Não está resolvido. É o começo. É ali que começa. Porque é ali que nós vamos levar, vamos desenvolver, vamos mostrar oportunidades. Por exemplo, a gente tem hoje algumas agências do Cicobi que convidam os meninos num dia da semana para ir lá, expor o objeto de aprendizagem deles, os associados do Cicobi conhecer. E, com tudo isso, eles vão aprendendo muito. Vão aprendendo, vão conhecendo novas lideranças, vão aprendendo a como se portar. Pode passar. E tudo isso tem uma avaliação de impacto extremamente importante. Esse é um programa que já foi medido. tudo o que acontece, de fato, na vida desses meninos, nós já fizemos pesquisa e identificamos... Pode passar. Nós identificamos várias competências que são desenvolvidas. 86% dos alunos que foram entrevistados, eles afirmam que o programa contribui para que eles aprendessem como é que funciona uma cooperativa. Mais de 86% dos entrevistados afirmaram que o programa contribui para que eles se preocupem mais com o próximo, para que, se eles tivessem maior disposição em ajudar quem precisa na comunidade, porque eles têm muita ação social. Eles desenvolvem muita ação social. Eles fazem campanha de agasalho, eles fazem venda de objetos para poder arrecadar fundos para a comunidade. Então, também integra eles muito a comunidade. 77% afirmam que estão muito motivados a enfrentar os desafios, porque eles aprendem a enfrentar os desafios do dia a dia. e mais de 66% que eles aprenderam a organizar conversas, escutar, falar melhor em público. Isso tudo vai sendo desenvolvido. Então, isso é medido. Esse impacto é medido. Por isso que ele é tão bacana. Por isso que falamos de um protagonismo. Pode passar. Enfim, vamos passar, porque vamos ouvir agora. Eu quero convidar a professora que está coordenando o projeto lá na Cooperativa Mirim de Cachoeiro para dar um depoimento. Muito mais que a gente falar e a gente ouvir quem de fato está na ponta. Então, vou passar a palavra para a professora Laís. Obrigada. Bom dia a todos. Me chamo Júlia. Eu sou professora de matemática. Trabalho na Escola Estadual Francisco Coelho Ávila Júnior, que fica em Cachoeiro de Itapemirim. E, nesse ano, estou atuando como professora orientadora da Cooperativa Mirim-Copsul. dentro da escola cooperativa, ela acontece uma vez por semana. Então, toda quinta-feira, os alunos se reúnem durante dois tempos de aula, que são nos horários das eletivas. E aí, nesses encontros que a gente reúne todas as comissões, todos os cooperados, nós fazemos diversas atividades. Então, tem algumas quintas, como a Sandra falou, que a gente faz um estudo um pouco mais teórico do nosso guia metodológico, que é um livro que o Cicob disponibilizou para o professor, que ele tem todos os princípios do cooperativismo. Nesse livro também tem todas as etapas que precisam ser passadas, que precisam ser discutidas com os alunos antes da constituição de uma cooperativa. Então, é muito bom para o professor, quando a gente tem um livro, um material que possa orientar todo o nosso trabalho a ser feito com os alunos. Em algumas outras quintas-feiras, a gente também se ocupa da produção do nosso objeto de aprendizagem. O objeto de aprendizagem, ele é um produto que, a partir da produção e da venda desse objeto de aprendizagem, é que os alunos, eles vão poder desenvolver algumas habilidades socioemocionais. Então, na nossa COPSU, o nosso objeto de aprendizagem, ele é o sacolé gourmet. E aí, a partir da produção e da venda desse sacolé dentro da própria escola, é que os alunos, eles conseguem desenvolver o empreendedorismo, desenvolver a cooperação, o trabalho em grupo. Em algumas outras quintas-feiras, a gente também se ocupa de alguns eventos que ocorrem dentro da própria escola. Então, sempre que tem algum evento que está acontecendo na escola, a cooperativa Mirim, ela está sempre ali atuante, tanto para divulgar a nossa cooperativa, como também para divulgar os princípios do cooperativismo dentro da nossa escola, dentro da nossa comunidade escolar. E é a partir desses encontros que a gente consegue desenvolver muitas habilidades nos alunos, a gente consegue desenvolver neles a habilidade de fala, de escuta, o empreendedorismo, a cooperação, a colaboração, o trabalho em grupo. Então, ao longo do ano, a gente consegue perceber esses desenvolvimentos dos nossos alunos e também por conta de algumas outras, alguns eventos sociais, algumas ações sociais que a cooperativa Mirim promoveu ao longo do ano. Mas aí eu acho que o Daniel vai saber explicar um pouco melhor. Olá, bom dia. Meu nome é Daniel, eu sou presidente da cooperativa COPSUL. Eu vou falar um pouquinho de como tem sido ser presidente, de como tem sido ser associado de uma cooperativa que se fundou esse ano. Primeiramente, a gente, após a Constituição, nos desenvolvemos em muitas ações onde a gente pôde enriquecer cada vez mais os nossos princípios cooperativistas. Por exemplo, numa campanha de agasalho que a gente fez recentemente, a gente juntou os agasalhos e doamos para um abrigo que fica no mesmo bairro da nossa escola. Então, exercitamos o bem-estar, a preocupação com o bem-estar da comunidade. Logo após, nós fizemos um stand na Feira de Profissões, onde nós divulgamos um pouco do cooperativismo para toda a escola e para os alunos ali presentes. Também desenvolvemos várias habilidades visitando outras cooperativas, vendo como elas se organizam e o que dá para a gente absorver e acrescentar na nossa cooperativa. Até porque a gente é uma cooperativa nova que precisa ser fomentada a melhorar cada vez mais. E, a partir disso, depois que a gente volta das visitas, a gente conversa, a gente vê o que dá para a gente melhorar na nossa cooperativa, o que a gente está fazendo certo, o que dá para ampliar. E tem sido muito bom. Cooperativa é bom. Trabalhar em equipe é bom. Desenvolver liderança de pessoas é bom. Cooperar é muito bom. Muito obrigado, gente. Muito bem, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O interesse pela comunidade também é muito importante, onde as cooperativas são inseridas, são um dos princípios de grande relevância do cooperativismo. Eu vou franquear a palavra aqui, Fernanda, nossa gestora da escola, e deixa um recado para a gente. Bom dia. Bom dia a todos. Deputado, é uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com a nossa escola. Acho que deu para todos que estão aqui perceber a importância de se fomentar dentro das escolas, dentro do espaço público de educação, a criatividade, o espírito inventivo e tudo o que uma cooperativa pode levar a desenvolver. Eu me lembro, através de uma visita do senhor Rubens Moreira, e aqui eu já gostaria que levasse meus agradecimentos, porque em Cachoeiro, a nossa escola é uma escola de tempo integral e é a primeira escola da região. o senhor deve se lembrar também. É a primeira escola. Então, nós temos um trabalho que nós desenvolvemos a partir de uma metodologia que visa a formação de valores, não somente a competência acadêmica, mas preparar alunos, estudantes, para isso tudo que vocês ouviram aqui, para a liderança, para empreender, para inovar, para realmente fazer a diferença numa sociedade. e o que o senhor falou, pensando no bem comum, deputado. Pensar no bem comum é uma das atribuições que um gestor escolar precisa de levar e fomentar dentro do espaço educativo. Então, como nós conversamos já hoje, não pensar simplesmente em si, em cada um, mas pensar no bem comum. Então, Sandra, agradecer, porque esse material que ela apresentou ali realmente é um material estruturado. ele vai ao encontro de todo o trabalho que nós já desenvolvemos por meio do protagonismo e do projeto de vida dos nossos estudantes. O senhor Ed Cachoeiro já conhece o nosso trabalho. Aqui eu deixo também o convite para que todos possam conhecer e ver também de perto a diferença que o modelo pedagógico de gestão das escolas de tempo integral é atrelado a uma parceria com empresas corresponsáveis pelo processo educativo, porque o Cicobi ele está de parabéns, porque ele é corresponsável e isso faz a diferença. Muito obrigada pelo convite. Acho que isso faz com que os nossos estudantes voltem mais animados a fazer a diferença, a atuar na perspectiva do cooperativismo. E agradecer muito a parceria do senhor também, nosso futuro prefeito de Cachoeiro Firim, que está aí à frente desse trabalho e sempre reconhece o trabalho, a diferença que a educação pode fazer na vida das pessoas. Muito obrigada. Estamos de portas abertas para que vocês possam conhecer o trabalho que nós realizamos lá. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Nós que agradecemos. Sabemos do seu trabalho. Sabemos que sempre quando você é o primeiro desbravador da escola de tempo integral, foi uma discussão, foi uma polêmica muito grande e hoje eu percebo o quanto que as crianças, os jovens querem estudar naquela escola. Hoje ela é referência no nosso município. Parabéns pela sua gestão, por todos os colaboradores, todos os professores que fazem naquela escola estar em evidência e ser tão querida para os alunos e por aqueles que querem ali estudarem também. Vou deixar aqui o nosso vice-presidente. Fala alguma coisa para a gente. Não? Mais alguém? Só agradecer mais uma vez, deputada, pelo convite. Ter o apoio dos deputados dessa sessão com projetos como esse que falam de educação é muito importante para nós. Ter o apoio das escolas também, das secretarias de educação, porque o nosso objetivo é avançar cada vez mais, Sandra, mas avançar com qualidade, deputado. O diferencial desse programa é essa grande rede de cooperação entre esse COBE, escola e sistema OCB e Espírito Santo, mas também avançar com qualidade. A gente não quer ganhar escala chegando a muitos alunos, mas sem deixar que eles sejam impactados realmente com o que a gente quer no programa. Quer desenvolver competência, quer deixar esses alunos preparados para serem colaboradores futuros, lideranças de cooperativas, ou mesmo que não sejam lideranças de cooperativas, mas que eles conheçam o nosso modelo de negócio, que respeitem e que consumam produtos de famílias que vêm do cooperativismo. Então, esse é o nosso principal objetivo com esse programa. E agradecer mais uma vez o espaço, deixar o nosso abraço aqui do nosso diretor executivo, Carlos André, o Carlão da OCB, todos aqui já conhecem, que é um grande incentivador e motivador desse programa. Muito obrigada. E a palavra, algum outro integrante cooperado? Ninguém? Estão satisfeitos? Então, vou deixar aqui as considerações para o nosso amigo eminente, professor e vereador Diogo Lube. Mais uma vez, quero agradecer o convite e dizer que é muito gratificante. Foi um encontro, isso não foi marcado, eu tinha uma agenda com o deputado, o deputado falou, Diogo, vamos lá, porque tem um assunto de suma importância e da nossa cidade, com a Tia Fernanda, que realmente é um modelo de gestão, é um modelo de gestão muito importante. Eu tenho oportunidade de conhecer a escola, vou lá de vez em quando, sou parceiro da escola também. E quando junta a parceria, eu acho que isso é muito importante, quando você tem a comunidade, a iniciativa privada e o poder público, quando eles se juntam, eles fazem a diferença. Então, projetos como esse precisam ser muito mais vistos, não só pela população, mas também pelos empresários, pelas empresas e também pela classe política. E voltando a dizer, a educação é o elo de tudo isso. Então, todos aqui de parabéns, uma grande reunião, deputado, e continue fazendo a diferença. A gente sabe, nós como cachoeirense, sabemos como diferença você faz e você fez, e continue sendo esse grande representante aqui da cidade de Cachoeira e do Itapemirim, do sul do estado, porque a gente tem certeza que pessoas como V. Exª, que estão não só presidindo essa comissão, mas atuando com responsabilidade e transparência, é o que faz a classe política ser vista realmente com a importância que ela tem. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, professor e vereador. Eu falo professor primeiro, porque, se não fossem professores, nenhum não existia político, não existia médico, não existia engenheiro. Então, é recíproco tudo o que você disse. Você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por V. Exª. V. Exª. Ficamos juntos lá na Câmara de Vereadores, lutando por aquele município onde eu fiquei seis anos. V. Exª. já vai para sete, oito, e, quiçá, muitos outros, porque eu sei do seu trabalho, da sua responsabilidade, da sua luta pelo bem social, que é isso que a política tem que ser. A política tem que ser a busca sempre pelo coletivo. a gente não tem aqui que a gente não tem que fazer acepção de pessoas na política. A política é a arte da boa conversa, da boa conduta, é a arte de levar, de buscar e de melhorar a vida, buscar sempre melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo como político. Sou servidor público também efetivo da Câmara Municipal, com muito orgulho. E estou aqui, deputado, hoje, graças aos capitais Puxabas, graças à região sul e graças a Cachoeiro, que me acolheu há três décadas e me deu tanto. Eu amo aquela cidade. Hoje mesmo, daqui a pouco, estou indo respirar aquele ar quente maravilhoso que temos na nossa cidade. Muito bom. E a palavra, ainda tem mais alguém que queira falar? Querem deixar alguma? Não? Então, a gente, em virtude de uma votação, uma última reunião sobre o período das nossas reuniões, passará a ser de forma mensal e não mais quinzenal. A próxima será agendada para 2024. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe vocês. Você acabou de acompanhar a reunião da comissão de cooperativismo. Mais informações podem ser obtidas pelo portal da Assembleia Legislativa ou pelas nossas redes sociais. Teve a Assembleia mais perto de você.